E aí, pagodeiras e pagodeiras, tudo certinho? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as músicas novas do Ferrugem A gente tá nesse período de quarentena, sem poder sair de casa E aí o Ferrugem tá aproveitando pra fazer as gravações das suas próximas músicas Que serão lançadas em breve A gente ainda não tem uma data específica pro lançamento oficial dessas músicas Mas eu trouxe aqui pra vocês 6 músicas que eu encontrei lá no canal do Fabiano Vou deixar o link aqui embaixo O Fabiano tem esse canal no YouTube há muito tempo Tem muito tempo que eu ouço, tem muito tempo que eu sou inscrito nesse canal Esse canal ele traz vários lançamentos de pagode, né? De vários cantores, de vários grupos E aí eu achei essas 6 músicas lá Que são vídeos do Ferrugem gravando em estúdio os famosos bate-bola, beleza? Então vamos lá, eu trouxe aqui as 6 músicas A gente vai começar primeiro com uma que se chama Danos Causados Confesso que é uma das minhas preferidas Essa música é a composição do Cleitinho Persona, do Bruno Gabriel e do Lucas Morato A gente sabe que quando eles se juntam pra compor, vem coisa boa e isso é certo Pra quem não sabe, esses 3 ou pelo menos 2 deles já gravaram juntos Minha Namorada, pra você acreditar, né? Esses sucessos do Ferrugem E o Ferrugem, mais uma vez, tá apostando na composição desses meninos, né? Esses meninos que são considerados como a nova geração do samba e do pagode E eu vou deixar aqui um trechinho pra vocês da música Danos Causados Se liga aí Sonhos Frustrados Planos rasgados Chegou o fim da estrada Danos Causados Somos culpados Eu não sei se tem te amar mais do que eu Eu te dei meu amor Na medida que me deu Onde foi que a gente se perdeu? Juro sem você não dá Não deixo você me deixar Não consigo acreditar que desse jeito Eu vou ver o amor perfeito acabar A próxima música que eu vou mostrar aqui pra vocês Se chama Quem Mandou Você Olhar É uma música também muito bonitinha Mais romântica E aí ela é a composição também do Bruno Gabriel Com o Rodrigo Oliveira O Rodrigo Oliveira, não sei se vocês já ouviram Ele é o compositor da música Tá Na Cara Que o Ferrugem gravou no DVD Brasil Sou Ferrugem Também Vai Não Que teve a participação aí de uma dupla sertaneja Que eu não tô lembrando o nome agora Então confere aí também como que ficou a música Quem Mandou Você Olhar Eu não sou de me entregar Mas quem mandou meu olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Ou comigo mais, sei lá É que eu tô gostando Tô me apaixonando A terceira música que eu trouxe pra vocês Se chama Sorte Que Eu Te Amo Essa já tá gravada já tem um tempinho Ferrugem fez uma versão voz e violão com ela Ela é a composição do Cletio Persona E do Lucas Morata Eu também gostei dela Vou deixar aqui o trechinho pra vocês Engraçado que eu falei que gostei de todas as músicas até agora, né? Beleza Você tá brincando Fazendo o teu jogo Quando a gente briga Você nega fogo Faz greve de amor Quer me provocar E o pior de tudo Acha que tá certa Demora no banho Com a porta aberta Dorme sem coberta Pra me castigar E no outro dia Você dá bom dia E me traz café na cama E a mesma boca Que ontem me xingava Hoje fala que me ama Você tem o dom de me tirar a paz Sorte que eu te amo a cada dia mais Desistir de te entender E aprendi que nada sei sobre você Seu jeito é meu maior mistério Me acalma e me tirar do sério Essa aqui agora se chama Sem Drama Ela é a composição do Suel Sim, o ex-vocalista do Imagina Samba Tá fazendo carreira solo agora Com Alan Lima Que também é um grande compositor do Imagina Samba Como por exemplo aquela Por Mais Cem Anos Ele também junto com o Suel Compôs aquela música Fala, né? Do Mumuzinho E a música do trabalho do Suel Três palavras Que se eu não me engano Foi a primeira música de trabalho dele Na carreira solo Então eu vou deixar aqui um trechinho com vocês Da música Sem Drama Escuta só Verdade É tarde Pra gente Me perdoa Eu não sou o que você sonhou Eu falho Te afasto Da gente Mas seu assunto é amor Ninguém é professor Talvez Talvez Se eu me calasse pra te entender Te conhecia mais Mas não foi bem assim Eu só pensava em mim Te amei pela metade E você Também não sabe reconhecer E sempre cobra mais Amar não é assim Não dá razão pra mim Tão fim na vaidade Olha Você tá dispensando o cara que te ama Olha Eu tô de peito aberto pra te amar sem drama Olha Se a gente não aprende o coração que apanha Olha No fim de cada brigo O amor da gente ganha A quinta música que eu vou mostrar pra vocês aqui Se chama Pra Não Doer Não sei se você tá lembrando Pra Não Doer É uma composição do Lucas Morato Que ele inclusive gravou pro CD dele Então portanto Essa Pra Não Doer É uma composição do Lucas Morato Com o Rodrigo Oliveira Eu amo essa música demais É voar tudo bem Não sou eu que vai te segurar Se meus passos te atrasam no ar Quem senta aí a vida de você Eu tenho meu colar Vai ficar tudo bem Siga seu caminho sem saber onde vai dar Estarei a caminhar Sem ter medo de errar Faça do sujeito Já que não me restam opções Como a decisão dos corações Vem tão destino das gerações Se quer voar Já que meus planos não são seus Pode ir voar Pra bem longe dos olhos meus Pra Não Doer Prefiro não poder te ver Ou viver o coração de sofrer E chegamos na última música Que o Ferrogem tá preparando aí pra gente Que ela se chama Perdi o Chão, Ganhei o Céu É uma música muito linda também E ela é a composição do Prateado Dispensa apresentações, né? E do cantor Braga Cantor Braga, se vocês não lembram Ele é o compositor das músicas Cheiro de Cerveja Pode ser Quer saber de uma coisa Então também é uma música que tá muito bacana Vou deixar aqui o vídeo pra vocês assistirem, beleza? Tudo corria tão igual Era um dia de calor Você surgiu fenomenal Abrindo as portas do amor Perdi o chão, ganhei o céu E um par de asas pra voar Quando sentir gosto de mel Dos beijos que você me dá Vida, só você Me faz melhor De não ser só Somos um só Tanto querer Tanta paixão Diz que de novo Meu coração A gente vai caminhar Pela estrada ou sobre o mar Se é custa a paixão Que vai nos guiar Basta você confiar No brilho do meu olhar Pelo grande amor Que eu quero te dar Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like E até a próxima Valeu, tchau, tchau!